Oi, mais um destaque internacional. Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em ataques israelenses no sul do Líbano. Confira com Malu Bacarim. Israel anunciou que os aviões realizaram ataques depois de um foguete lançado pelo Líbano ter ferido várias pessoas no norte do país. O lançamento do foguete não foi reivindicado. Uma fonte de segurança libanesa afirmou que uma mulher, o filho e o enteado morreram no bombardeio. Um quarto civil morreu em um ataque a outra cidade. Os bombardeios israelenses atingiram várias cidades em um raio de 10 e 25 quilômetros da fronteira entre Israel e o Líbano, causando graves danos. Desde o ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza, o Hezbollah libanês tem atacado posições militares israelenses na fronteira em apoio ao grupo palestino, do qual é aliado. Já Israel bombardeia regularmente o sul do Líbano e realiza ataques direcionados contra responsáveis do Hezbollah. A violência deslocou milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira.